Quais são os ovos de Páscoa mais caros do mundo? Hoje a gente vai descobrir. Meu nome é Chefiotto e hoje eu vou te mostrar 10 ovos de Páscoa que custam uma fortuna. E eu já vou deixar avisado, tem ovo aqui que não é nem de chocolate. Em décimo lugar, vamos começar a nossa viagem lá pela França. Você conhece o Hotel Crillon em Paris? Ele foi construído como um palácio por ordem de Luís XVI no século XVIII. E acabou se tornando um hotel em 1909. E dentro desse hotel tem uma loja que vende o décimo ovo de Páscoa mais caro do mundo. Custando altos 70 euros. Parece pouco. Se a gente converter dá isso daqui. Torna o bolso. O ovo remete à história do hotel. Com calçadas de Paris em volta e um carro Citroën que é usado para transportar os hóspedes pela cidade. Agora em nono lugar, essa coisa linda que vocês estão vendo é um ovo de chocolate feito na Inglaterra que tem o tamanho de um ovo de avestruz. E pra quem não sabe isso significa que ele é grande. Um dos lados tem um biscoito com flocos de arroz. E o outro tem uma espécie de massa folhada. Eu não sei se vale muito o preço porque esse ovo de Páscoa custa 95 euros. Que seria quase metade de um salário mínimo aqui no Brasil. Uh! É caro! Em oitavo lugar, custando cerca de 100 euros, temos o Venti. Um dos chocolates mais famosos da Itália. Eu falei errado. Não é Venti. É Venti. Que por acaso também é a marca do chocolate daquele vídeo que eu fiz sobre o chocolate mais caro do Brasil. No sétimo lugar nós temos um ovo que parece mais uma obra de arte. Ou talvez uma arte que parece um ovo de Páscoa. Cara, esse é um dos ovos mais bonitos que eu já vi. Acho que só o Ryan Reynolds vem antes. Esse ovo custa cerca de 112 euros e é produzido pela marca Fortuny Emerson. Que significa algo que eu não sei. E esse ovo é feito com um fino chocolate colombiano. E se destaca pela sua aparência porque ele parece mais uma obra de arte em forma de ovo de Páscoa. Estamos quase na metade da lista. E agora a gente vai para o país conhecido por ter o melhor chocolate do mundo. A Bélgica. Pierre Marcolini foi apontado como um dos melhores chefes do mundo. E o seu ovão faz justo o seu talento. Custando aproximadamente 139 euros. Que pelos meus cálculos dá um preço muito caro. Esse ovo é um ovo feito com chocolate vindo da África e de Cuba. E sim, muita gente compra esse ovo por ele ser muito fofo. Mas eu realmente não tenho certeza se vale o preço. Agora chegamos na metade da lista. Que é onde os preços começam a subir muito. Então em quinto lugar vem o ovo salpicado de ouro. Ele foi criado por William Curley. E o ovo pesa aproximadamente 50 quilos. Oh my god. Isso sim é um ovo grande. E tem mais de meio metro de altura. Inclusive na época ele entrou para o Guinness sendo o maior ovo de Páscoa feito até então. E se você quiser encarar, ele já foi vendido num leilão por cerca de 8.500 euros. Ai meu Deus. Tá caro. Tá caro. Tá caro. E para quem é ruim de matemática, 8.500 euros hoje deve dar mais ou menos 50 mil reais. Dá para comprar um carro. Ou dá para comprar um ovo de Páscoa. Essa é uma decisão difícil. Mas por outro lado você nunca mais vai precisar comprar chocolate na vida. O miserável é um gênio. Chegou a hora do quarto lugar. Para quem não sabe, uma das maiores fabricantes de joias do mundo é a Faber-G. Conhecida também pelos seus ovos Faber-G. Que não são de Páscoa, mas são feitos de ouro e são muito bonitos. Mas existe uma empresa que tentou recriar os ovos Faber-G, só que de chocolate. E eu não estou conseguindo ler direito o nome da empresa porque é Chokiwoki Duda. Que eu imagino que significa chocolate muito caro. O quê? Não acredito. Enfim, cada um desses ovos no estilo Faber-G custa 30 mil euros. E você não pode comprar só um. Não. Você tem que comprar no mínimo três de uma vez para poder comprar. Então se eu fizer as contas dá mais ou menos 90 mil que dá quase meio milhão de reais. Caro. Ai meu marido tem dois empregos. Pronto, chegamos ao nosso pódio. Em terceiro lugar não temos um ovo. Os caras fizeram um coelho de chocolate. Que custa nada mais nada menos que 51 euros. Caro demais. Eu não sei quem que compra. Tipo, o Elon Musk vai investir na fábrica de ovo de chocolate? Vai pra Marte? Vai pra onde? Produzido na Inglaterra, esse coelho tem 40 centímetros de altura e pesa 5 quilos de puro chocolate. Então ele pode ser comido todinho. Quer dizer, não completamente. Você só não vai poder comer o olho dele. Porque nesse lugar tem dois diamantes. E é justamente por isso que ele custa 50 mil euros. E agora chegamos para o final da lista. Porque até agora tudo que vocês viram era feito de chocolate. Mas nesse final eu vou mostrar uma coisa tão absurda que vocês vão se surpreender. Os ovos mais caros do mundo vieram lá da Rússia. E eu já falei da joalheria Faber G aqui no vídeo. Então, é dessa joalheria que vem esse ovo. E ela foi simplesmente o presente dado ao czar da Rússia. Carinha, o cara é pobre, ele é um pouco dinheiro. E um desses ovos que ele recebeu era o ovo da Páscoa Imperial. Que depois de alguns anos foi vendido por 33 milhões de euros. Que dá mais ou menos 180 milhões de reais. E por incrível que pareça, esse é o mesmo número de inscritos que eu quero chegar no YouTube esse ano. Então até a próxima e tchau.